Olá pessoal, Fernando Alonso aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Panax Gin 100, esse fitoterápico que a gente acaba utilizando na prática clínica como um adaptógeno, um antistresse, também para melhorar a disposição dos nossos pacientes, claro que quando eles têm indicação clínica para essas situações. Mas eu queria conversar hoje sobre o possível efeito que esse Panax Gin 100 pode ter para os pacientes diabéticos e que pode gerar hipoglicemia nesses pacientes. Então fica comigo até o final desse vídeo, se você nunca ouviu falar sobre isso ou se você tem dúvida em relação a isso. Mas antes disso, já siga aqui o nosso canal, já compartilha com os amigos que podem precisar também dessa informação, já ativa as notificações aqui para você não perder nenhuma novidade que a gente volta e meia traz aqui no canal para te ajudar na sua prática clínica. Então vamos lá pessoal, o Panax Gin 100 é um fitoterápico bastante utilizado com essas indicações que eu falei, principalmente como adaptógeno, só que a gente tem outros fitoterápicos aí à disposição. Na nossa pós-graduação em Forta Molecular e Fitoterapia a gente fala bastante sobre isso, das possibilidades para a mesma indicação clínica. Existem diversas possibilidades de plantas a serem utilizadas e essas diferentes possibilidades são importantes porque justamente em algumas situações o paciente pode se beneficiar melhor de uma planta do que de outra, de um fitoterápico em relação a outra. Então nesse caso em específico pessoal, o Panax Gin 100, embora ele tenha efeitos bastante interessantes nessas indicações clínicas que ele possui, principalmente como adaptógeno, em pacientes diabéticos tipo 2 que fazem uso de hipoglicemiantes orais, eles podem potencializar, o Panax Gin 100 pode potencializar o risco de hipoglicemia em alguns pacientes. Isso não é algo muito corriqueiro na prática clínica, mas a gente observa que tem paciente que ao começar a fazer o Panax Gin 100, ele acaba aumentando os episódios de hipoglicemia comparado com a que a gente tinha antes. E sim, já tem descrição na literatura de que o Panax Gin 100 pode sim causar esse tipo de efeito. Então, se o seu paciente é diabético, faz uso de mais, principalmente mais de um hipoglicemia antioral, e é mais de uma droga em combinação para conseguir controlar a glicemia dele, porque esse paciente tem que ficar mais de olho e, de repente, o Panax Gin 100 não é uma boa alternativa, porque pode ser que esse paciente acabe aumentando o seu risco de fazer hipoglicemia quando você associa essa planta, tá bom? Então, existem outros tipos de terápicos à disposição aí que você pode usar por essa mesma proposta do Panax Gin 100, que para esse paciente talvez seja mais interessante, ok? Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos, que vão se beneficiar dessa informação também, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!